Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes Por amor e por tremor Contra todo mal desígnio Do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai eterno bem Do seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo Amém Aleluia 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 Vossa palavra me dá vida, ó Senhor Por mais que me insultem os soberbos Eu não me desviarei de vossa lei Recordo as leis que vós outrora proferiste E esta lembrança me consola o coração Apodera-se de minha indignação Vendo que os ímpios abandonam vossa lei As vossas leis são para mim como canções Que me alegram nessa terra de exílio Até de noite eu relembro o vosso nome E observo a vossa lei, ó meu Senhor Quanto a mim uma só coisa me interessa Cumpri vossos preceitos, ó Senhor Demos glória a Deus, Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderam Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer de tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O vosso nome salvai-me, Senhor E dai-me a vossa justiça Ó meu Deus, atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo Pois contra mim orgulhosos se insurgem E violentos perseguem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me amparam Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Pois me livrastes de toda angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 O batismo é hoje a vossa salvação Pois ele não serve para limpar o corpo da inundice Mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Que está à direita de Deus Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia O verei o Senhor ressuscitado Aleluia 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 Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus